Foram dois impactantes, né? Porque eu fui passar meu aniversário agora em Mônaco, que era aquela última foto. E Mônaco é muito caro. E eu não tinha noção, porque eu nunca me vi morando em Mônaco, na realidade que eu vim. Nossa, eu também não tava pra na cara, seu pobre ridículo. Volta pra... Volta pra realidade, meu filho. Porque é muito, muito, muito caro, até pra quem é muito, muito rico. Eu lembro de ter visto um iate ali que custava 800 milhões de reais. E é um iate que tava largado ali, que era do Príncipe da Arábia Saudita. Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou a Emily Schmitz e você está assistindo agora ao Let's Bora, o podcast de viagem mais inspirador desse Brasil. A gente vai ao ar todo domingo, às 11 horas da manhã, no YouTube, no canal Let's Bora. E também a gente tem alguns cortes no Instagram, Let's Bora Podcast. E no Spotify também. A gente sempre traz aqui um convidado super especial pra gente falar sobre o que a gente mais gosta, que é viagem. Então, hoje, o nosso convidado é muito luxuoso, gente. Ele é todo trabalhado no luxo, no glamour, na sofisticação. Com vocês, Lucas Amadeu! Ai, que delícia! Obrigado pelo convite, Emily. Gostamos de coisa boa, né, afinal? A gente ama! Por que não? Já passamos tanto perrengue nessa vida, né, Amadeuzito? Não quero mais perrengue, só quero agora conforto, coisa boa. Todos os seus ama-fãs só querem isso e Amadeuzito também. Eu também, né, gente? Quem não gosta de coisa boa? É isso, gostamos de coisa boa. Amadeu, conta aqui pra gente. Faz um resuminho, Amadeu por Amadeu, Lucas Amadeu por Amadeu. Um resumo, assim, rapidinho do que é você. Eu comecei minha carreira como jornalista, fiquei pouco tempo como jornalista. Ex-jornalista, não tem ex, né? Não tem, não tem. É verdade, é jornalista. Depois acabei mudando pro marketing e aí me encontrei no marketing. Fiz minha carreira inteira há 15 anos trabalhando no marketing de grandes multinacionais. E aí, em paralelo, comecei a descobrir o mundo das viagens, porque eu trabalhei no programa de fidelidade de uma companhia aérea. E aí eu via sempre as promoções, não viajava muito o mundo, tinha viajado poucas vezes. Mas de tanto ver boas oportunidades, eu comecei a viajar. E aí eu comecei a fazer viagens muito loucas de fim de semana. Ir pra Buenos Aires, fim de semana. Ir pra Miami, passar o fim de semana. Ir pra Paris, passar o fim de semana. E ninguém entendia. Como é que você vai passar o fim de semana em Paris? Vai sexta-noite e volta segunda? Não existe, não tem como aproveitar. E aí eu comecei a produzir conteúdo com base nisso. E hoje eu faço um pouco de tudo isso. Continuo trabalhando com marketing, continuo fazendo minhas viagens. E aproveitando, tentando aproveitar o melhor que a vida pode oferecer, né? Maravilhoso, gente. Olha só, se vocês não seguem ainda o Lucas Amadeu, eu vou colocar aqui na nossa tela o primeiro. Vamos colocar o YouTube do Amadeu aqui, pros seus ama-fãs? Olha aqui, ó. São mais de 200 mil inscritos no YouTube. Ó, gira aqui um pouquinho pra gente. Ele coloca aqui, ó, todas as experiências dele. Coloquem vídeos. Botem vídeos ali em cima, pra gente já mostrar aqui todos os títulos que são muito chamativos. O Amadeu adora mostrar as suas experiências, que a gente ama ver, né? Porque é boa experiência. Todo mundo gosta. Então ele coloca aqui, é... Sempre muito luxo em suas viagens. E eu quero saber, Amadeu. Sempre foi assim? Muito luxo? Glamor? Pelo contrário, Amelinha. Eu comecei de baixo, baixo, baixo. Eu venho de uma família de classe média relativamente baixa. Mas eu sempre gostei de coisa boa. Eu brinco que eu era uma alma rica presa num corpo pobre. Porque eu sempre gostei. Eu via coisa boa e eu gostava, naturalmente. Aí, o que me marcou muito, eu lembro, eu era adolescente, já tinha uns 12, 13 anos. Eu lembro que começou a se falar muito sobre Dubai naquela época. O hotel mais luxuoso do mundo tava sendo construído. A Emirates com aquela primeira classe. Pode falar marcas aqui, claro. Pode, pode sim. Vai nos patrocínios. Lembra da gente? É isso aí. Aquela primeira classe incrível, que tinha negócio que fechava. E eu via isso, eu achava incrível. Sempre me chama muito a atenção. Mas eu via como uma coisa que não era pra mim. Que eu nunca teria. Porque hoje que a gente vive tudo isso, a gente entende. Inclusive, a gente produz conteúdo pra isso. Cara, venham pra cá que é muito legal. Mas na época que eu era adolescente, não tinha internet. Não era dessa forma que é hoje. Tava começando a internet. Então, a gente não tinha muito isso. Era um mundo que existia que não era pra mim. Eu tinha o meu mundinho ali que nunca sairia muito daquilo. Só que aí eu comecei a descobrir. Cada degrau que eu subia na vida, na carreira, trabalhando, construindo coisas, eu via. Caramba, olha como é legal o que tem mais em cima. Eu sempre subia um degrau e eu olhava pro de cima. Aí eu comecei a ver. Peraí, dá pra trabalhar? Dá pra conseguir isso em algum momento? Eu não vou ser o sheik de Dubai, que mora lá e que vive isso. Mas eu posso ter isso como parte da minha vida de alguma forma. Usufruir de alguma forma. É isso. Aí eu comecei a fazer viagens e eu fui aumentando o padrão. Hoje a galera brincar, só vai de primeira classe. Eu viajo muito de econômica. É muito. Até hoje quando precisa, se não tem voo, se o preço tá muito alto, eu vou de econômica e tá tudo bem. É isso aí. É aproveitar. Então, hoje eu dou muito valor. É diferente de alguém que já veio, talvez já nasceu em berço de ouro, que não valoriza tanto. Então, eu não sou blazer com nada. É normal, né? Já é normal. Eu nasci dentro disso. Eu acho que a nossa história é um pouco muito parecida. Um pouco muito parecida é ótima, né? Mas eu acredito que a história do Amadeu é uma inspiração pra muita gente que acha que viajar é apenas pra pessoas que têm dinheiro. Eu e Luiz, a gente também começou a viajar, assim, juntando as moedinhas, gente. Ia pras viagens comendo McDonald's. Muito! Comer muito. E viver comendo McDonald's daquele combo de um dólar que tinha lá. Exatamente. Fazer os passeios, todos os passeios que não precisavam, né? Pagar. Né? Desembolsar nada pra pagar, enfim. Então, e hoje, eu assisti muito ontem, pesquisando bastante, stalkeando o Amadeu. A história dele é muito inspiradora, justamente por isso que ele falou, sabe? Começar do nada, porque o brasileiro, ele é muito guerreiro, né? Eu acho que a gente, quando quer, a gente consegue exatamente chegar onde a gente planejou. E no caso do Amadeu, é isso, assim. Eu vi que ele começou aos pouquinhos. O marketing te ajudou super, né? Eu vejo que o marketing foi algo que você começou a aplicar muito nas empresas que você trabalhou, mas depois, opa, peraí, eu posso aplicar o marketing aqui pra mim e me ajudar, né? Porque todo mundo é um vendedor, então, assim, você precisa se vender, né? Uma empresa, uma marca. Exatamente. E ele, e o Amadeu, é um exemplo disso, assim. Você tem um processo, um ritual diário, assim, que você coloca, né? Hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo pra manter a tua mente sempre sadia? É engraçada essa pergunta, Amelina. Eu não tenho e eu sou oposto de rotina. Tudo que é uma rotina, mesmo que seja uma rotina de me organizar pra não ter rotina, eu odeio. Sério? Eu não consigo lidar com nenhum tipo de rotina. Não consigo mesmo, assim, uma coisa doentia, quase. Meu Deus, eu achava que tu ia programar, assim, a minha viagem vai ser assim, estensado? Zero! O contrário! Que isso, minha gente! Quase tudo é ao vivo, decidido, na hora. Mentira! Agora eu tô comprando uma viagem pras Olimpíadas do ano que vem, um pouco mais de um ano, eu nunca comprei nem próximo disso, com tanta decedência. Minhas viagens são literalmente compradas todas. Quinze dias, dez dias, no máximo. Geralmente é tudo em cima da hora. Maravilhoso. Por isso que as imigrações me odeiam, eu sou parado todas as vezes, que ninguém entende. Como é que alguém compra uma passagem... Tipo, ontem e tá indo viajar hoje? Parece que é... Rico, né, gente? Rico! Eu tô rico! Ô, Amadeu, me diz aqui, quando foi que aconteceu a sua primeira viagem na Ezequurica, como diz nosso amigo Lucas Estevito, né? Na Ezequurica. Eu lembro que você me falou que trabalhava na Latam, né? Que trabalhava com pontos e tudo mais. Foi aí ou foi depois? Não, foi depois. Porque na época que eu trabalhava na Latam, eu não era exatamente funcionário da... Porque eram duas empresas, a Latam Airlines e a Múltiplos S.A. Eu trabalhava na Múltiplos, que era o Programa de Fidelidade. Em algum momento foi uma empresa só, mas quando eu entrei já tinha separado. Então, quem era funcionário raiz, tinha o RIP, que é aquele programa, pra quem não sabe, quem trabalha em companhia aérea, você tem acesso a comprar passagens pagando só a taxa de embarque. Então, muitas vezes você vai na executiva pagando só a taxa de embarque. Não é garantido que vai ter o assento, às vezes você pode não voltar, mas tinha. E eu não tinha esse benefício. Então, eu ia sempre na econômica, comecei a viajar de executiva, porque eu já trabalhava no Facebook. Aí eu vi uma promoção da Iberia, que era seis mil reais, quatro mil reais, não lembro. Falei, vou comprar. Me dá esse luxo. E era um dinheirinho suado pra mim naquela época, né? Eu comprei. Achei aquilo tão legal, mas eu comprei consciente que não era pra eu viajar sempre, que era uma experiência porque tava muito barato. Só que aí, como eu viajava muito pros Estados Unidos na época que eu trabalhava no Facebook, tipo, dez, doze vezes por ano pros Estados Unidos, eu subi de categoria na Latam e virei Black. E o Black tem upgrade automático pra executiva quando tem assento disponível. Aí, minha gente, aí me perdi. Aí me acostumei, aí virei esse nojo. E é muito engraçado porque esse upgrade, você só sabe na hora de entrar no avião. Você aplica ali na fila. Se tem muito lugar sobrando, doze horas antes eles informam. Mas geralmente é na hora de você embarcar no avião que ela vai ler o seu bilhete e dá um erro. Se dá erro, opa, sorte, você trocou de assento. Se não dá erro, você não entra. Então, eu torcia pra dar erro. Quando ela passava o bilhete e não dava erro, tá certo? Tá certo? Passa de novo, vai que dá o erro agora. Vai ficar tristinho. E é isso que eu falo. Pra quem não viajou de executiva ainda, não viaje, porque tava tudo bem. Eu viajava no mundo de econômica, adorava. Aí fui descobrir executiva, muito mais caro, muito mais... Mas tudo bem. Muito mais confortável também, né, gente? Muito mais confortável. O Luiz diz, olha, agora ela começou a viajar de executiva, ferrou pra minha vida, né? Agora eu vou ter que comprar sempre... Não, tudo bem, eu viajo de econômica, mas uma executiva, meu amigo, faz diferença, né? A gente chega inteiro lá no destino, você chega e já quer ir passear. Quando vai da econômica ali, toda apertadinha, tu quer descansar, não passear. E é o que eu falo, acho que pra quem tem essa oportunidade, se você vai viajar, fazer uma viagem mais longa, que você vai chegar no destino, poder descansar, pô, dá pra ir de econômica tranquilo. Agora, nossas viagens são muito curtas. As minhas, literalmente, são de três, quatro dias no máximo. É difícil poder ficar muito mais que isso. Então, pra chegar no destino bem, tem que ir de executiva. Se eu vou de econômica, eu chego destruído, eu tenho que dormir o primeiro dia e já perdi metade da viagem. Mas hoje você viaja de econômica ainda? Eu viajo quando precisa. Por exemplo, quando teve o funeral da rainha, eu meio que queria ir pro funeral da rainha. Queria estar lá e fui no funeral da rainha. Ela morreu, no mesmo dia eu comprei a passagem pra embarcar no dia seguinte. Não tinha executiva. Era aquela época que tava, depois da pandemia, que tava todo mundo viajando, você via todo mundo na Europa. Acho que era ticket acumulado da pandemia. Exatamente. Então, não tinha lugar na executiva. Mas essa tua obsessão pela rainha tem uma explicação, né? Tem. Qual é a explicação? Conta pra gente. Porque eu morei em Londres em 2006. Foi o primeiro lugar que eu morei fora do Brasil e foi uma transformação impactante da minha vida, né? Porque era uma outra cultura. Eu era jovem, tinha 19 anos. Então, mudou muito. E como você foi? Você foi pra fazer algum intercâmbio? Foi pra trabalhar? Foi pra trabalhar, mas eu não fui nada ilegal, nada disso. Eu tava... Eu trabalhava... Não me julguem, gente. Não me julguem. Eu trabalhava num hotel, porque eu tava fazendo faculdade de jornalismo. Aí eu trabalhava num hotel, cinco estrelas. Não é muito cinco estrelas, mas é o que tinha lá em Santos. Era recepcionista. E ao trabalhar como recepcionista, eu comecei a ver o mundo dessa galera que é rica, que viaja. Nossa, que legal a vida dessa galera, né? Que é isso aí. Que é isso aí. E é o que eu falo muito. O brasileiro, ele tem um problema de invejar. E o meu não era invejar. Eu vi, nossa, que legal. Gostei disso. Acho que existe um caminho. Porque antes eu não tinha referência. Minha família é mais humilde. Então, não tinha ninguém que viajava pro exterior com frequência. Tu não via isso? Não tinha, não conhecia. Tu não tinha como desejar algo parecido, né? Eu não vi o caminho. Então, pra mim, realmente, um outro mundo que não era meu. Quando eu comecei a trabalhar lá e vi, que era a rotina, a galera. Ah, eu tô indo a ver aqui hoje. Ah, amanhã eu tô indo pra... Isso era dia a dia. Eu falei, nossa, que interessante isso. Gosta de isso. Aí eu fiquei amigo de uma hóspede que vinha sempre de Londres. E ela tava montando uma empresa aqui e ela precisava de web designers. A sede era lá, mas ela precisava dessa estrutura aqui. Porque era mais barata, mundial, obra, enfim. Aí eu me candidatei, passei e fui trabalhar como web designer lá. Trabalhava aqui, mas a empresa era lá. Então, eu ia muito lá e fiquei um tempo morando lá. Eu falei, nossa, que legal essa vida. Que legal esse mundo. Acho que foi a primeira vez que eu entendi que eu fui colocado numa posição que era diferente do meu status quo ali. Eu falei, nossa, peraí que dá pra fazer esse caminho. E aí eu passei a tentar trabalhar sempre, visando crescer e visando desenvolver. Saiu do teu lugar comum, né? Eu acho que a gente precisa se abrir pro mundo, pra gente enxergar novos horizontes. E eu acho que é exatamente isso que a viagem traz pra gente, né? É isso. É ver outras pessoas, ver outros caminhos, ver que não existe apenas aquele teu habitat ali, aquele mundo em que você vive. Mas eu sei que ler traz muito disso pra gente. Só que viajar é outra realidade. Porque você se defronta com aquilo e pensa, poxa, mas se isso existe, eu também posso viver isso, não é? É isso. E eu acho que essa... Você ter dimensão do tamanho do mundo e quantas coisas legais existem, eu acho que provoca a gente a isso. Eu não sei você, mas eu me sinto muito à vontade de qualquer lugar que eu chego. Qualquer país que eu vou, parece que a gente tá em casa, né? É isso. Isso é muito gostoso. E aí Londres eu criei essa relação. Aí eu participei depois de um programa de estágio também, da BBC. Fiz estágio lá um tempo. Então comecei a criar essa relação mais forte com Londres. E Londres é muito o capital do mundo, né? Nova York também, é claro. Mas Londres tem essa coisa de culturas diferentes, muito forte. Aí eu entendi. A partir daquele momento eu nunca mais fui o mesmo. E aí eu passei a ter essa necessidade de estar no mundo o tempo todo. Claro que eu demorei anos pra poder trabalhar e ter esse patamar de poder estar a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas eu nunca tive dúvida que era isso que eu queria. Porque às vezes você tem dúvida, né? O que você quer pro seu futuro? E ainda mais com as coisas mudando agora, como são. Exato. A carreira que eu sigo hoje não é a carreira que eu imaginava. Nem existia o que a gente faz hoje. Pois é, não existia. E agora falando da transição de carreira também, justamente pra você conquistar outro patamar de vida, né? Você também saiu do jornalismo e foi pro marketing. Isso. E o marketing que te transformou, né? Que trouxe toda essa tua qualidade de vida hoje, não é? Que me deu essas oportunidades, né? Oportunidades. Porque eu acho que tem muito isso, né? Cada um tem habilidades diferentes e você vai se dar muito bem sempre em alguma coisa. Tem gente que demora pra descobrir, tem gente que não consegue. Eu tive sorte de descobrir algumas, algumas habilidades que eu dei certo. E o marketing, eu sempre tive dúvida se eu queria jornalismo ou marketing. Eu gostava muito dos dois, mas o jornalismo, você sabe, o marketing... Porque os dois estão muito próximos. É comunicação, no fim das contas, né? É comunicação. Mas o jornalismo tá num momento muito difícil no Brasil. Começou, acho que na época que a gente se formou. Hoje em dia, todo mundo é jornalista, Amadeu. Todo mundo é jornalista, todo mundo traz informação, né? A gente tá com o celular, assim, diariamente, toda hora, a todo momento. Então, assim, eu acho que, claro, a gente tem todo um aparato, né? A gente estudou muito pra trazer a informação com qualidade... Da maneira correta. Da maneira correta. Mas acredito que isso também nos ajude muito na comunicação. Porque a gente estuda muito e sabe como trazer a informação de uma maneira mais mastigada também, né? Mais compreensiva pro nosso público. Eu acho que isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Agora, o marketing te dá possibilidades de... É uma abrangência maior, né? Tu vai pra outros mercados, né? E onde tem mais dinheiro, tá lá, né? É isso. Então, eu passei a buscar de uma forma muito objetiva. Como é que eu posso trabalhar cada vez menos, ganhando cada vez mais? Porque esse é o que a gente deveria buscar e a gente não é ensinado a isso. E aí, eu acho que tem uma série de teorias. A gente pode marcar um outro programa só pra falar disso. Eu tenho uma série de teorias. Por que a sociedade foi construída com esses conceitos? Porque é pra explorar as pessoas, né? Pra você ter que trabalhar cada vez mais. Se você trabalha tanto, mais tanto, que não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Esse é o... Perfeito. É exatamente isso. Então, eu passei a quebrar. Porque é quase que um viés que você é forçado, né? Você tem que trabalhar muito. Quem trabalha pouco, tá errado. O certo é você passar muitas e muitas horas. E eu falei, peraí, estão me enrolando. Aí, eu passei a buscar formas. E otimizar meu trabalho. Trabalhando de forma estratégica, entregando muito resultado. Pra que eu não precise estar no escritório o tempo todo. E eu fui negociando isso aos poucos com as empresas onde eu trabalhava. Porque eu era funcionário até dois anos atrás. E não existia isso. Não, você tem que trabalhar das oito às cinco, né? O horário do CLT ali. E eu comecei a negociar. Hoje é mais comum o home office, mas não tinha na minha época. E eu lembro de chegar no Facebook. O Facebook tinha escritório em vários países. Então, eu vi uma promoção pra Paris. Posso ir pra Paris e trabalhar no escritório de Paris? Ah, então tu começou isso há... Né? Há uns oito anos. É, há uns oito anos. Nossa. É, a viajar com frequência... Pioneiro, gente. Olha aqui, ó. Pioneiro em viajar e trabalhar remotamente. Adorei. É, não tinha. Eu já viajo bastante há uns dez anos. Mas de ter como rotina, há uns oito anos pelo menos. E foi no Facebook que tinha os escritórios pelo mundo. Então, peraí. Qual a diferença de eu trabalhar no escritório de Paris pro de São Paulo? Não tem nenhuma diferença. Então, não tinha muito como negar esse benefício. Maravilhoso. E eu fui construindo isso. Aí, quando eu fui negociar pra sair do Facebook e ir pra Vivo, eu já negociei. Peraí. Eu viajo com muita frequência. Posso passar, segunda-feira, sexta-feira, fazer home office, né? E a empresa tava começando a implementar essa cultura de home office e conseguir fazer funcionar. Mas tem que entregar resultado. Se não entregar resultado, não... Não vai valer. Tudo é questionado. É questionado. É, exatamente. Agora, assim, as suas viagens sempre foram solo, né, Amadeu? Muita gente me pergunta, hein? Às vezes, quando eu tô viajando sozinho, as pessoas têm esse receio, né? Peraí, mas vai viajar sozinho? É legal? É seguro pra mulher? Ou não é melhor viajar com uma companhia, Amadeu? Por que viajar sozinho? Esse eu acho que é o maior tabu que existe em relação a viagens. É uma pergunta que eu recebo muito. E eu brinco que são os amafãs, né? Meus seguidores são os amafãs. Quando eu tenho aquela pergunta, eu faço uma viagem, mas você tá sozinho? Eu falo, ah, que preguiça. Sabe, eu não tenho paciência pra quem tá começando. É isso. Mas eu explico, porque acho que é mais um tabu, é mais uma coisa que foi enraizada nas cabeças. Você só pode ser feliz com alguém. Com alguém. Seja na vida pessoal. Tua felicidade está em outra pessoa. É isso. Você projeta a felicidade nos outros. E é uma coisa que eu aprendi muito. Você nunca vai ser feliz se você depender da felicidade do outro. E aí vão ser dois infelizes juntos. Então, eu não sabia disso. Eu fui descobrindo na Marra por conta dessas viagens. Eu vi a promoção ali pra Buenos Aires, quando eu trabalhava na Múltiplos. Opa, vamos resgatar essa passagem. E aí a galera ligava pro marido, pra esposa. Será que pode? E acabava não conseguindo, porque a passagem acabava. Um preço bom. E eu ia sozinho. Aí eu comecei a viajar sozinho. Primeira vez, horrível. Me senti um loser, tudo esquisito. A segunda foi um pouco estranho. Na terceira, ok. E na quarta, eu passei a gostar muito... Assim, é feio falar isso. Mas muito mais de viajar sozinho do que com alguém. Porque eu faço a hora que eu quero. Eu vou no lugar que eu quero. Sempre tem aquela coisa, né? Não posso viajar nesse dia. Ah, não quero ir pra esse lugar. Não quero gastar tanto. Imagina o Amadeu viajando em grupo, gente. Não dá. Não dá. Só se fosse um grupinho de Amadeus. É, não. E a real não dá. E eu sempre... Eu tenho um... Embora eu seja... Eu gosto de me comunicar. Eu tenho um perfil mais intimista pra me recarregar a energia. Então, pra viajar, eu gosto de estar com poucas pessoas. Duas, três no máximo. Se tá em grupo... Claro que num evento, numa coisa, lido super bem. Mas eu preciso me recarregar sozinho ou com poucas pessoas. Então, eu comecei a viajar sozinho. Gosto muito. E virou... Hoje, eu prefiro de fato. Claro que quando tem alguém muito legal, uma viagem curta, é legal. Curta. Mas se passa os três dias... Não mais que três dias, gente. Três dias começa a irritar. Começa porque é natural, né? Natural. Isso é do ser humano. É do ser humano. Agora, assim, eu acho que por isso mesmo que é mais fácil pra você planejar suas viagens durante a viagem, né? Porque você tá sozinho, você sabe... Ah, tá. Eu quero ir nesse restaurante aqui. Por exemplo, eu tô na Itália, eu tô ali em Roma. Hoje, tá chovendo. Eu não vou pro Coliseu. Então, eu vou deixar pro Coliseu amanhã. Então, assim, é mais fácil pra você se organizar sozinho, né? É, porque é isso. Porque eu não me organizo. E isso é muito engraçado. Porque todo viajante profissional, como a gente é, tem por padrão se organizar. Eu não consigo. Gente, olha, eu preciso mostrar minhas planilhas. O Murilo tá aqui, ó, de prova. É planilha pra tudo quanto é lado de viagem. É de manhã, à tarde, à noite, jantar, esse é o horário do voo, esse é o horário... Planejo tudo. Eu acho o máximo, mas eu não consigo. É uma coisa que eu tenho com rotina mesmo. Nada que é planejado, eu tenho prazer em fazer. E aí, como qualquer pessoa, eu tentava me organizar pras viagens. Mas aí, é o que você falou, Roma. Eu planejei de Coliseu, de manhã, à tarde, ir lá naquele parque que tem do lado. Chegava na hora, eu não quero! Eu quero comer agora! E aí, eu me sentia preso. Eu tenho que fazer uma coisa que eu não tô no mood de fazer. E eu sou obrigado? Não sou obrigado nada, me deixe em paz. Eu quero viajar sozinho e fazendo o que eu quero. E aí, virou essa coisa. Eu faço o que eu tô com vontade de fazer. O Amafon dá muita dica. E aí, às vezes, ele manda um lugar legal. Nossa, vou pra esse lugar agora que eu não tinha nem pensado, nem sabia que existia. E a questão é, sozinho, dá pra fazer isso. Com mais gente, seria muito mais difícil. É, mas é mais complicado. Agora, assim, uma coisa que eu acho sensacional, eu acho que trouxe muito o aprendizado teu do marketing mesmo, é a tua relação com os Amafons. Porque, vamos colocar aqui o Instagram do Amadeu aqui na tela pra gente? É, ok. Sigam o Amadeusito, Lucas Amadeu, lá no Instagram. É, olha as fotos dessa pessoa, gente. Fala sério. Não inspira? Olha aqui. É viagem de luxo, é hotel sete estrelas, é helicóptero, é executiva. Olha aqui os Amafons ali, ó, todos com cabelinho. Depois a gente vai falar desse transplante capilar, tá, gente? Os Amafons querem saber também. Olha só como ele dá todos os detalhes escritos também. Pode ir passando, olha. E ele conversa, sabe? As pessoas estão lá, ó, falando, olha, tá de táxi, né? Só assim pra cruzar. Ele vai lá e responde, reposta, né, a mensagem, respondendo embaixo. Eu acho tão sensacional isso. Eu acho que os Amafons se sentem tão atendidos. É uma coisa que só tu faz, porque dá trabalho, né? Dá muito trabalho, Amelie. Eu lejei 100% dos stories há pelo menos cinco anos. Eu sei. Hoje é moda. Eu assisto, é maravilhoso. Eu não consegui fazer, gente. Eu tentei copiar, mas não dá. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, gente. Mas aí eu percebi o benefício que isso traz. E tudo tem uma questão estratégica por trás. Por que eu lejei nos stories? Porque quando eu trabalhava lá no Instagram, a gente tava fazendo testes, e a gente via que metade das pessoas assistem aos stories sem áudio. Sem áudio. E aí, precisa de legenda. A gente recomendava pras marcas que estavam anunciando com a gente, né? As grandes marcas que a gente atendia. Peraí, eu preciso fazer no meu pessoal também. E eu vi o resultado que isso traz. Porque muitas vezes a gente tá correndo, você tá até pulando os stories, faz uma leitura dinâmica ali, mas você entendeu tudo. E o meu conteúdo, ele é vida real total. É um reality real. Eu tava pensando outro dia. Não teve um dia que eu postei, na minha história, menos de 30 stories. Nem um dia. Todos os dias. Nem um dia. É muito trabalho, gente. Vocês acham que é molezinha ficar postando e repostando? Não, é trabalho, não. E respondendo é trabalhoso. Só que aí é muito gratificante porque você vê esse retorno. É. Porque eu faço isso já, de verdade, há uns sete anos. Há muito tempo. Então, criou uma família. Tem gente que me segue há seis, sete anos. A gente brinca aqui em que é uma fã mais antiga. Quero até fazer um encontro com eles um dia. Porque a galera lembra de episódios que aconteceram em viagens específicas há muito tempo. Porque eu gosto do YouTube porque ele é um resumo. Mas eu amo o Instagram, os stories, porque é a vida real acontecendo ali. E aí, a galera participa da construção disso. Os perrengues, milhares, que às vezes não vai um perrengue para o YouTube, porque você tem um vídeo curto ali, dez, quinze minutos. Agora, quando está acontecendo, o passaporte que expirou, o visto que expirou, eu fui barrado na imigração. Foi lá para a Zona Norte, fazer um novo passaporte. Olha, até rimou. Então, eu gosto muito de mostrar essa vida real. Os alfos participam disso. E por isso que talvez para mim não seja difícil viajar sozinho, porque eu não estou sozinho. É isso. É ali que eu queria chegar. Porque o Amadeu, ele divide tanto, compartilha tanto a sua viagem, né? A sua vida real. Que as pessoas estão ali junto contigo, né? Estão ali falando ou te dando dicas de lugar. Ou, ah, não, eu gostei desse lugar ou não gostei. Pode ir para isso, pode ir para aquilo. E te ajudam também no planejamento. Ao vivo ali. Ao vivo e a cores, né? Demais. E, assim, ajuda um real. Porque é engraçado comentar isso para quem não vive isso na prática. Porque, às vezes, quem está assistindo não tem essa noção. Tipo, mas como que acontece isso, né? É real. Comecem a seguir o Lucas Amadeu para vocês entenderem do que a gente está falando. Porque é a mesma coisa. É uma conversa ali de Lucas Amadeu com as pessoas que estão ali enviando mensagens para ele. Então, assim, fica uma relação muito próxima, né? De intimidade total. De eu estar viajando com um grupo de 700 mil pessoas. E eu lembro de situações muito legais. Por exemplo, eu estava em Miami. Na época da pandemia ainda, eu precisava comprar esse AirPod. Aí, não podia entrar na loja porque estava com aquelas restrições todas. Tinha que comprar pela internet. Aí, alguém via com a sacolinha e te entregava. Só que para comprar lá, você tinha que ter um cartão de crédito americano. E eu não tenho. Eu moro só no meu CPF brasileiro. Aí, uma mafã falou, não, é só trocar o CPF, o CEP, bota o teu cartão e bota o CEP de lá. Olha isso. Na hora, mas assim, ao vivo. Eu acho que eu comprei isso. Foi muito legal. Você trocou o CEP e deu super certo, né? Na hora, na loja da Apple, eu comprei. E tudo. Porque, de fato, a gente conversando... É uma comunidade. Uma comunidade que está viajando junto. Então, tudo que vai acontecendo, eles vão comentando, interagindo. E eu posto em tempo real. Então, não é... Tem gente que posta, faz um compilado. Ah, eu faço. Eu não consigo fazer, porque assim... Você traz só o melhor ali. É que assim, eu acho que você também faz isso, né? Grava para o YouTube, Instagram, Rio... É que eu faço pouco YouTube. Faz pouco, né? Eu estou cansado de YouTube por conta desse... Entendi. Do trabalho que dá. E eu priorizei o Instagram. Porque não dá para fazer tudo. Não tem como. Não dá. Então, aí assim, o que eu faço, né? Eu gravo... Eu priorizo o YouTube. Porque é o meu filhinho. O YouTube sempre foi. Faço stories. Rapidinho, nananã. Vejo qual é a imagem de Reels. Porque eu preciso gravar o Reels também. E daí também tirar fotos. E aí, então assim, gente... É muita coisa. Eu não consigo postar na hora, né? Que eu estou gravando. Então, eu deixo para gravar... Para postar à noite, quando eu chego no hotel. Ou outro dia apenas. Vai indo, sabe? Não consigo fazer na mesma hora. Não tem como fazer tudo. Então, eu despriorizei o YouTube e despriorizei o Reels. Eu gostar... Ainda produzo de vez em quando. A cada dois, três meses para o YouTube. Mas eu percebi que onde eu mais me encontro. Onde eu mais me divirto. Porque se você não estiver se divertindo fazendo... É uma característica. Não dá para você manter com consistência. E eu amo os stories porque é vida real. E é isso. Essa interação que eu vou fazer é tão gostosa. Que eu priorizei ele. Tento me forçar a fazer YouTube. Mas é mais difícil. Mas não tem como fazer tudo. É impossível, né? Você não faz com qualidade todas as plataformas. Você tem que escolher aquilo que é mais nativo, né? É gostoso. Bom, além de Londres, qual é o outro destino preferido na vida? Londres tem essa história de vida. Coração, né? Mas onde eu realmente gosto é Dubai. Ah, minha gente... Dubai. Gente, ostentação Dubai. Ostentação, minha gente. Aqui, ó. Só tomo café com ouro. Ah, eu adoro Dubai. E Dubai foi planejada para ser perfeita, né? Então, é muito gostoso estar lá por conta disso. São as experiências... Quantas vezes você já foi para Dubai? Eu não tenho... Eu lembro que quando eu passou de 10, eu não tenho mais. Não contei mais. Já são mais de 10. Moou? Muito mais? Gente, por que tu não foi morar lá ainda? E eu penso, e eu tenho esses surtos, eu falo... Nossa, e se eu morasse aqui? E se eu morasse aqui? Mas assim, praticamente em todo lugar. Pode ser... Eu fui para o fim de semana passado, para o interior, para a Águas de São Pedro, no hotel lá do grande hotel Senac. E se eu morasse aqui? Foram dois impactantes, né? Porque eu fui passar meu aniversário agora em Mônaco, que era aquela última foto. Chique, gente! E eu sempre passo em Mônaco. Era Mônaco e Dubai, mas voltei para Mônaco. E Mônaco é muito caro. E eu não tinha noção, porque eu nunca me vi morando em Mônaco, na realidade que eu vim. Então, eu já fui para Mônaco muitas vezes. Mas foi a primeira vez que eu falei, hum, peraí, acho que dá. Nossa, também não tapa na cara, seu pobre ridículo. Volta para a realidade, meu filho! Porque é muito, muito, muito caro, até para quem é muito, muito rico. Eu lembro de ter visto um iate ali, que custava 800 milhões de reais. E é um iate que estava largado ali, que era do Príncipe da Arábia Saudita. E o prédio lá, gigante, perto do lado do hotel que eu estava, é uma mansão gigante, era do Safra. Então, esse de fato, Mônaco não é para qualquer pessoa. Não adianta você trabalhar a vida inteira, se dedicar, não dá. Tipo, tem que ser multibilionário. É isso. E eu lembro, eu fui real procurar preço de apartamento, real, tá? O que eu tinha apartamento que eu sonhava, que eu gostava. Me conta, me conta, me conta. Ficou na Praça Central ali de Mônaco, a Praça do Cassino. Eu vi construindo aquele prédio e falei, nossa, quero morar aqui. Eu fui olhar a cobertura, sou ridículo, fui olhar a cobertura. Adoro, adoro. O aluguel da cobertura era 1 milhão e 200 mil dólares por mês. O aluguel? O aluguel por mês. 1 milhão e 200 mil dólares por mês. É tipo 10 milhões de reais por mês de aluguel. E o contrato é mínimo de 30 meses. Não, eu fico pensando no... Assim, porque é um aluguel. É um aluguel. E pessoas têm esse dinheiro pra pagar um aluguel. Imagina como é a vida dela no entorno. E essa galera não mora em Mônaco. Eles vão lá passar a temporada de verão. É a casinha de verão, a casa de praia deles. E aí, hoje... Espero daqui a cinco anos que a gente conversa de novo. Gente, pois é. Não vejo mais como tão distante. A gente pode até fazer uma videoconferência. Amadeu, como que tá aí em Mônaco? Porque hoje... Eu ainda tenho essa visão. Cara, não dá. É um outro mundo. Realmente é pra outra camada da sociedade. Não tem como chegar lá. Tomara que é um monte de ideia, como eu já mudei. Pois é. Sobretudo o restante. Mas, olha... Gente, que loucura. E Dubai não é. Dubai, por incrível que pareça, é muito mais acessível. Você tem, claro, propriedades muito caras. Mas não chega perto do que é Mônaco. E você pode morar lá gastando o que a gente gasta aqui. Até menos, muitas vezes. E é uma cidade muito gostosa. É muito segura. O verão lá é difícil. É difícil. Mas eu gosto muito de viajar pra Dubai no verão. Que tudo fica muito barato. E muito vazio, né? Vazio, gostoso. Eu adoro. Eu gosto de coisa tranquila. E eu gosto de praia. Eu gosto muito de praia. Amo. E as praias de Dubai no verão... Claro que... Você ficar o dia inteiro lá não dá. Mas eu vou dar um mergulho. Vejo o Porto Sol que é lindo. Fico os 40 minutinhos. E não queima, como a gente pensa. Se vai retorrar, não é assim. Só é muito calor. Eu amo Dubai. Ah, eu amo. Você podia falar... Geralmente você fica hospedado no Bujau Arábi? Geralmente não. Porque já fui muitas vezes. Eu fiquei lá umas 4, 5 vezes. Tá. Mas já fiquei... Agora me conta como é a experiência de se hospedar no Bujau Arábi. Porque além de se hospedar no Bujau Arábi, ele chega lá de helicóptero, gente. Ou de Rolls Royce. Ou de Rolls Royce. Não, é sério. Que pessoa é essa com quem estamos falando? Sim, Amadeu. Ele é trabalhado no luxo. A gente gosta de coisa boa. A gente gosta de... A história do Burj tem aquilo, né? Ele é um hotel icônico. Ele é considerado o hotel mais luxuoso do mundo. E não é exatamente. Hoje em dia tem muito hotel bacana. Aliás, eu quero a sua opinião sobre o Bujau Arábi. O Bujau, pra mim, ele é o hotel mais icônico do mundo. Isso ele é, na minha visão, dentro dos meus padrões, parâmetros. Mas ele não é o mais luxuoso necessariamente. Porque o luxo é muito relativo. Tem hotéis incríveis, por exemplo, de natureza, de madeira, com vidro. Que é um tipo de luxo diferente do Bujau. Então, é difícil comparar o que é o mais luxuoso, né? Mas o Bujau, pra mim, é o mais icônico. E eu gosto de todas as experiências lá. Pra mim, estar no Bujau é muito gostoso. Pra mim, simboliza tudo que eu gosto na vida. E tudo que a gente trabalhou pra conquistar. Mas ele é muito antigo. Ele foi inaugurado em 2000, se não me engano. Tá precisando de uma reforma. Eles adiaram já essa reforma várias vezes. E tava pra acontecer por falta de dinheiro. O sheik de Dubai estava sem dinheiro pra reformar o Bujau. Imagina eu, então, né? Então, ele precisa ser reformado. Ele é mais antigo, tá cansadinho. Mas é um hotel icônico, eu amo. Outros hotéis em Dubai, pra hospedagem, assim, boa localização, bons hotéis. Porque eu acho que, também, inclusive, no verão, você encontra bons hotéis com bons preços, né? Muito. Eu, como é um lugar que eu vou bastante, eu tenho dois hotéis favoritos, além do Burj. No verão, eu gosto do Jumera Beach Hotel. Ele fica exatamente de frente pro Bujau Arábia. E a vista dele é o Burj. Esse eu já me hospedei. É muito legal. Eu amo. E, assim, é pé na areia. A vista mais icônica de Dubai, que é o Bujau Arábia. E é uma delícia ali. O preço é bem justo. Então, assim, comparado ao Bujau Arábia, é um hotel cinco estrelas. Cinco estrelas é bom. Cinco estrelas é real. Que é muito bom. Exatamente, assim. Eu achei que ele, o quarto dele é muito lindo. Aí, o quarto dele, se vocês quiserem assistir ao vlog lá no YouTube, tem o vlog de Dubai, o último vlog de Dubai. A gente coloca, mostra bem o quarto, que ele é todo envidraçado. E com a vista do Burjau Arábia. Todos os quartos lá têm visita para o Burj. É um hotel que eu amo, gosto muito. Ele só tem muita criança. Tem as Terezas, que os amafãos conhecem. É um hotel bem familiar. Então, tem essa questão. Em todo lugar que você vai do hotel, é a gritaria, tem choro de criança. É uma questão. E no inverno, eu gosto do Armani Hotel. Ah, o Armani, que é no Burj Khalifa. No Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Então, você estar hospedado no prédio mais alto do mundo, é incrível. Já olhei tantas vezes para mudar para o Burj Khalifa, porque lá tem o residencial também. Já olhei. Toda vez que eu vou para Dubai, eu olho. Eu acho que é a tua cara, Amadeu. E lá dá. Lá já é mais no Cílio. Não é barato, é mais caro que São Paulo, mas dá. Exato. E é muito gostoso. Mas eu prefiro ele só no inverno, porque no verão eu gosto de estar na praia, gosto de estar ali com aquela outra vista. Então, são duas localizações icônicas de Dubai e preços justos. E como que foi a tua experiência de chegar no Burj ao Arábia de helicóptero? Eu vi as imagens, meu Deus do céu. O Burj foi uma das primeiras vezes. E foi tudo meio que na sequência. Eu comecei a crescer na carreira. Eu sempre fui crescendo, mas quando deu aquele salto maior, que você começa a ganhar bônus executivos muito grandes, de uma vez você recebe um dinheiro que você nunca mandou. Eu vou gastar. Eu quero gastar. Eu vou investir. Ou vou guardar isso para o resto da vida, para a aposentadoria, como a maior parte das pessoas faz, porque são ensinadas que você só pode aproveitar depois que você está velho e é o dinheiro que você tem que ter. Exato. Mas eu falei, talvez eu não tenha esse dinheiro nunca mais na vida, porque não é a minha realidade. Eu não vim, não nasci com esse dinheiro. Então, peraí, deixa eu aproveitar para fazer tudo o que eu quero. Aí eu fui para Dubai de primeira classe, na primeira classe da Emirates. Tu foi de primeira classe? Fui. Maravilhoso. Tinha reservado o Burge. Aí eu podia ir de táxi normal, de Rolls Royce ou de helicóptero. Eu falei, mas talvez eu não possa ir de helicóptero de novo. Vamos de helicóptero. Vamos de helicóptero. E fui de helicóptero. E é incrível. Tanto Rolls Royce quanto helicóptero são muito legais, mas o helicóptero, você tem aquela visão panorâmica do Burge. Não, aquela visão ali é fantástica. Mas nas últimas vezes eu fui de Rolls Royce, que é muito gostoso também. Pois é. Que é o Rolls Royce do Burge. Porque a gente anda relativamente com frequência. E o Rolls Royce do Burge é o Rolls Royce do Burge. E é um trajeto mais longo, você aproveita mais o helicóptero tão rapidinho. Não, mas tem toda a experiência de ele ir lá te buscar no aeroporto, de abrir a porta pra você e tudo mais. E tem champanhe no carro, e aquele teto com as luzinhas. Até tiraram, mudaram o Rolls Royce do Burge. Da última vez não teve mais a luzinha no teto. Mas estar no Rolls Royce do Burge é muito gostoso. Então eu acho que eu prefiro o Rolls Royce. Porque o helicóptero não é um commodity. Olha o que a gente tá falando. O helicóptero tem um em casa, gente. Não é isso, mas é mais comum, né? Eu ando todo dia, vou aqui em São Paulo todo dia de helicóptero, entendeu? Mas é curioso, se a gente quer helicóptero aqui em São Paulo, tem e tem com frequência. Se a gente quer um Rolls Royce, não tem. Não tem como alugar um Rolls Royce em São Paulo. Então pra mim é ainda mais diferente andar no Rolls Royce do Burge. Maravilhoso. E o Phantom lindo. É maravilhoso, nossa. Eu só fiquei babando, gente. Não andei não. Da próxima eu vou me inspirar em Amadeu e vou andar no Rolls Royce também, tá? A gente tira os dois juntos ali, imagina. Adoro! Amadeu, querido, oi! Amigo! Vamos ver aqui, ó. Tem algumas perguntas do Instagram. Eu sempre peço pra vocês, aviso, quais serão meus convidados. Avisei que o Lucas Amadeu estava chegando aqui no Let's Bora e pedi perguntas aqui pra vocês. Todo domingo, 11 horas da manhã, a gente vai ao ar. Já se conecta com a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify. E aqui, os nossos ama-fãs, deixa eu ver aqui. Ah, eles já estão querendo saber quando que a gente vai fazer uma ama-viagem juntos. Temos que combinar uma viagem pra Dubai, ficou aqui. O Flávio Henrique tá perguntando. Eu quero ir pra Dubai com o Amadeu andar de Rolls Royce. Chegar juntos ali no Burge de Rolls Royce. Eu gostaria de tomar um caputino de ouro no Burge. Um caputino de ouro. O que vocês acham? Bom, eu falei aqui embaixo se vocês gostariam de ver uma viagem de Emin e Amadeu em Dubai, andando de Rolls Royce, chegando de Rolls Royce e se hospedando no Burge. Eu acho a nossa cara. Gosto da SES, mas é boa. Gosto disso, gosto de coisa boa, gente. Esse foi o Flávio Henrique que mandou. Deixa eu ver... Ah, tá. Uma pergunta legal aqui. Como que surgiu a ideia do Amamundo? Essa ideia de viajar, de compartilhar as suas experiências? Na verdade, o Amamundo... Ou é diferente, não é isso? É outra coisa. O Amamundo é o projeto novo. E eu não consigo ficar parado. O que é esse projeto? Me conta. É aquela coisa. Eu não consigo ter rotina nenhuma. Então, tem uma rotina que é gostosa, mas eu tô cansado dessa rotina. Que é, pô, moro num apartamento gostoso, apartamento legal, trabalho pertinho ali, tudo fácil, viajo praticamente todo fim de semana, mas eu tô cansado disso. E aí, na última vez que eu fui, foi agora, começo de março também, eu fui fazer um cruzeiro lá de Miami. Quando eu voltei pra Miami, eu falei, nossa, que cidade gostosa. Eu já tiro pra Miami 20 vezes, mas... E se eu morasse aqui em Miami? E se eu morasse aqui em Miami, isso aqui bateu muito forte, porque eu tô muito cansado da violência em São Paulo. Quem mora em São Paulo sabe, você não pode andar com o celular na rua toda hora. Eu tô bem exausto disso. E eu vi, Miami é quase igual São Paulo, com o plus de ter a praia, and é segura. Falei, hum, para aí. Gosto disso. E eu comecei a falar, muito, assim, de ficar doendo o coração. Nossa, eu preciso disso. Aí eu comecei a pensar, cara, esse sentimento você tem com praticamente toda a cidade que você vai. E se você morasse um pouquinho em cada cidade? E esse é o projeto Amamundo. Gente, eu sempre pensei isso. E por que a gente não faz, Emily? Você já pensou nisso? Eu amei essa ideia, porque assim, já falei com o Luiz inúmeras vezes, falei com ele e a gente pensa exatamente isso. Porque assim, imagina a gente morar durante, sei lá, um, dois anos, não meses. Pode ser meses também, mas um, dois anos pra ti, sei lá, em Paris, que é uma cidade que eu amo. Aí eu vou aprender francês. Aí depois eu vou, sei lá, lá pra Florença, que é outra cidade que eu acho linda. Vou pra Italiano. Aí depois posso ir pra China, aprender chinês, dois anos lá na China, gente. Imagina. É isso. É que como eu tenho essa coisa de rotina, pra mim dois anos é muito. Então o projeto Amamundo são semanas. Ah, semanas. Nossa, eu já falando em anos aqui. Years. E aí ele tá falando em semanas. Porque os anos dependem de visto, pra você ficar tanto tempo no país. É verdade. Então tornaria bem mais complexo. É pra morar mesmo. Eu quero fazer agora. Então o que eu fiz? Eu tô mudando pra um apartamento bem mais simples. Eu moro numa cobertura de quatro quartos. Qual a necessidade? Pra que quatro quartos, senhor? Foi gostoso esses dois anos, mas agora eu quero... Porque eu não gosto de rotina. Eu durmo um dia em cada quarto. Né? Tem banheiro que eu não conheço. Tem quatro que eu nunca durmo em casa. Tem banheiro que eu não conheço. Mas agora... Não tem sentido. Eu vou morar num apartamento muito menor. E esse valor, sem gastar mais, eu vou passar duas, três semanas por mês morando num país diferente. Eu tô muito animado pra fazer isso. Não, não, não. Peraí. Já vai começar? Agora. É agora. E outra coisa comigo. Eu não fico planejando. Eu faço. Isso é muito engraçado. Gente, tu pasma. Agora. E quando que tu começa? Primeiro de... É, 13 de abril. É a primeira viagem. Abril já? Agora. Ai, meu coração, gente. E eu nem mudei de apartamento. Eu não resolvi. Continuo na cobertura. Ainda não achei o outro, mas eu vou. Mas eu vou. Já tá definido. Se você não compra a viagem e não faço um deadline, eu não vou. Eu vou ficar postergando. Então, comprei, vou fazer. Tenho que resolver o apartamento pra ontem. Mas... E é isso. Eu quero passar cada duas, três semanas num país diferente. Eu adoro essa loucura. Porque a gente, se for contar a quantidade de tempo que eu passo viajando por mês, já dá mais ou menos isso. Já dá mais ou menos. É só não voltar pra casa. É isso. Eu vou compor num período só. Mas eu quero ter a vida de um orador. Não quero ficar num hotel como eu sempre fiquei. Quero pegar... Claro, vai ter que ser um hotel, porque não dá pra alugar um apartamento pra duas semanas. Ou um Airbnb, talvez. É, um Airbnb. Mas eu quero ir no mercado, eu quero ir nos restaurantes que os locais frequentam. Gente, que demais. Isso aconteceu. Já vamos acompanhar aqui, Lucas Amadeu. Vamos colocar ali, ó. Instagram é lucasamadeu. Arroba lucasamadeu. E se ele, né, tiver disposição pra gravar pro YouTube, acompanhe lá no YouTube também Lucas Amadeu, né? Lucas Amadeu. E isso foi engraçado, Emily, porque eu passei ano passado, um mês e meio, se não me engano, um mês, um mês e meio, em Dubai. Na pandemia, tinha uma amiga que mora lá. Aí fui pra casa dela e fiquei um mês e... Não fiquei na casa dela, eu minto. Eu reservei o Burge, fiquei no Burge, um pouquinho. Aí falei, peraí, quero prorrogar a viagem, mas o Burge é caro, né? Aí fui pro Jumeirah Beach. Pode ser pra sua casa. Ah, tu foi pro Jumeirah. Entendi. Eu sou ridículo. Tá bom, entendi. Aí eu prorroguei e fiquei mais uma semana no Jumeirah. Aí falei, ah, tá tão gostoso. Olá, isso. E fiquei o resto da casa dela. Maravilhoso. E morando como local. Então, fui no mercado, fui nos restaurantes locais e falei, cara, que vida gostosa. Então, quero variar um pouquinho cada lugar. Arraso. Gente, olha que pergunta mais indiscreta aqui pro Amadeu. Ó, ó. Deixa eu... Deixa eu botar meus óculos aqui. Gente, peraí. Olha aqui. O... Vodka. Qual o valor da fatura do Amal Black? Nossa. Mas eu posso até falar, mas não é... Não seria... Não dá pra comparar com o de uma pessoa normal. Não que não seja normal, mas eu gasto as despesas da empresa no cartão também pra ganhar milhas. Arrasou. Aliás, essa é uma dica maravilhosa, não é não? Tudo que você puder, 100% da sua vida, gaste no cartão. Eu faço isso. Porque gera milhas. Qualquer táxi que o Botânico pede fazer no Pix, dói o coração. Hot dog na rua? Cartão. Cartão. Então, dá uns cento e poucos mil, mas é por conta das despesas da empresa, não é só pessoal. Arrasou. Começou como hobby, o Rafael. Começou como hobby ou já estava no caminho pra se tornar um lifestyle? O que? As viagens? As viagens. Começou como... Como... Não, na verdade foi viagem de fim de semana, né? É, eu comecei a viajar com mais frequência por conta da múltiplos, mas não foi nem um plano de tudo isso que foi acontecendo e foi... Tipo assim, é aquela história, a gente sempre pensa, não, eu gosto disso, eu gosto de comodidade, eu não gosto de perrengue, eu gosto de coisa boa. Então, eu acho que a gente sempre vai atraindo muito isso tudo pra nossa vida, né? E vai tomando decisões que levem pra esse norte, pra esse caminho, né? Que eu quero saber como foi o processo doloroso da implantação capilar. Horrível. Foi um pânico porque eu tenho pânico de agulha, eu tenho fobia. Gente. Então, né, você tem que ser anestesiado, você passa dormindo 11 horas de cirurgia e o pós-operatório é horrível. E eu falo isso abertamente, eu já falei pro médico, ele sabe disso, pro doutor Tiago. Foram os 15 piores dias da minha vida, porque eu não conseguia dormir. Você não pode encostar na área que recebeu os fios e eu morrendo de medo, porque eu não ia fazer aquela cirurgia de novo, porque precisa de agulha, nunca mais. Tem gente que faz duas, três, eu não quero uma só. Então, ela precisava dar muito certo. Então, tudo que tinha que fazer, eu fiz muito, muito certinho. Então, eu não queria encostar de jeito nenhum. E eu só durmo de barriga pra baixo, eu não consigo dormir de barriga pra cima. E você não podia virar pra baixo, porque você não ia encostar. Passei 15 dias sem dormir. Assim, começar a esquecer as coisas, ficar tonto. Você fica burro, né? Porque o cérebro não descansa. Gente, que louco. Horrível, foi horrível. Mas valeu muito a pena. E ficou meio que latente a cabeça, depois de tanta agulhada. Você não sente. Não sente. Porque a anestesia é tão forte que ela dura bastante depois. Então, duas, não teve momento nenhum. Mas é horrível. E hoje, quais são os seus cuidados das viagens com o seu cabelo? Ah, tem que levar. E usar uma fã, sabe? Olha isso. É muito boa também. Miami, porque eu zero, eu esqueci de levar o shampoo. Tem um shampoo especial. Esqueci de levar. Usar uma fã, me indicaram em qual loja eu podia comprar em Miami. Paga o mesmo shampoo? Fui até lá comprar. Tem que levar os remedinhos. Ah, tu ainda tem que colocar, ainda continua. Pro resto da vida. Porque o que foi implantado não cai. Mas o resto continua caindo. Então, pra parar de cair o resto, eu tenho que tomar remédio pro resto da vida. Que ele trava a queda. Então, pro resto da vida. E tudo bem. Felizão, ótimo. São três janelas por dia. Tô perto. Tá maravilhoso. E eu não podia entrar no mar até dois meses atrás. Então, não tomava esse cuidado, porque tem bactéria. Agora eu já posso, mas eu continuo não entrando, por receio também de... E a temperatura da água também? Tem que cuidar bastante? No começo tinha. Só podia ser água gelada, não podia ser água quente. E eu detesto água gelada, eu gosto de água quentinha. Mas fazia direitinho. Agora já pode. Agora tá à vontade. Tá liberado. Maravilhoso. Olha, gente, vocês também, olha... Vocês mandam umas perguntas aqui, ó. Que eu não vou nem ler. Não, eu vou ler a série aqui, ó. Já... Ó, de novo. Querem saber se o Lucas Amadeu tem namorada, namorado. Se ele gosta... Como que tu lida com isso? Se prefere mesmo viajar sozinho? Ou se gostaria de ter uma companhia? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Pode viajar comigo, gente. É muito difícil achar alguém que goste desse estilo de vida. Goste e todo mundo gosta, mas... E que tenha a possibilidade, né? E não é questão de dinheiro, Amorim. Você deve viver isso também com os teus amigos. Pô, eu tenho vários amigos com muita grana, mas que não se permitem viver essa vida que a gente vive. Muito, muito. Tem que ter muito mais dinheiro aqui, assim. Muito mais, mas não se permitem viver essa vida. Não sei por quê. Acho que são aquelas crenças limitantes que você é colocado de fato. E eu pergunto isso. E eu tinha também, eu acabei de falar. Eu só decidi fazer o projeto Amor Mundo agora, que poderia ter começado há dois anos, porque eu me questionei. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não posso? Eu achava que eu não podia, mas eu posso super. Tá vendo, né? Tipo assim, tinha uma barreira mental ali. Mental, mental. Que não te deixava ir pra frente. Mas tá vendo como a gente tem tantos bloqueios na nossa mente? Muito, que a gente não enxerga, não percebe. Que a gente nem chega a pensar. Até quando a gente para pra pensar. Mas por que eu não faço isso, se eu tenho a possibilidade de fazer isso? Aí tu... Opa, realmente não tem nada que me bloqueie. É isso. E até hoje, eu... Tá começando Amor Mundo, e eu tô com medo de estar fazendo uma coisa errada. Não, não. Tá ótimo, porque tá lindo o que eu tô fazendo, mas... Não é? A gente não tem essa sensação? Muito, é bizarro. Às vezes faz uma coisa muito legal pra gente. Tipo, sei lá, o Amadeu, ele adora comprar alguns itens de luxo nas suas viagens também. Quem é uma fã, acompanha e gosta e vê como ele faz. E às vezes, quando eu vou comprar alguma coisa que tipo... Meu, mas tudo isso eu vou gastar. Às vezes eu me sinto culpada. E tu sabe que até o Luiz, ele me incentiva. O Luiz é maravilhoso, gente. Olha isso. O Luiz é mais consumista que eu, minha gente. Vocês não estão entendendo. É verdade. Às vezes, antes eu ficava pensando, mas por quê? Será que eu compro isso daqui? Porque, olha, eu tenho esse valor, eu poderia comprar algo mais barato, tal, não sei o quê. Mas é que uma coisa é certa. Quando você compra... Eu não compro itens que eu queira, assim, tipo, ah, isso aqui é moda, isso aqui é moda, isso aqui é moda, eu preciso de todas essas bolsas aqui. Não, eu compro porque eu acho bonito e eu acho que esses itens realmente duram, né? E são clássicos. Eu gosto daquelas, né, de peças mais clássicas que eu vou poder usar durante muito tempo, porque realmente eles têm uma qualidade muito boa. E eu acho que isso você coloca também, né? Você traz isso para as pessoas, você coloca preço, você coloca como é a experiência da compra, porque eu acho que tudo na vida também é a questão de experiência, né? E eu vejo isso assistindo o Lucas Amadeu, eu vejo que ele coloca isso, mas de uma forma bacana para que as pessoas vejam, olha, eu quero me imaginar nesse lugar também. Não, é inspiração também, né? Você coloca isso como inspiração. Não é aquela coisa, eu tenho, olha o que eu tenho, o que você não tem. Ostentação. Como muitos influenciadores fazem. É o contrário, olha como é legal, vem para cá e eu tento produzir o conteúdo como se fosse para o Amadeuzinho de 10 anos atrás. Se eu tivesse acesso ao meu conteúdo, eu acho que a minha vida teria sido muito mais fácil para chegar até aqui. Porque eu não me imaginava entrando numa loja da Gucci, da Louis Vuitton, não era para mim. Então, até, ai, tem que me arrumar para ir lá, qual o jeito de falar. Essas coisas que a gente tem, porque é ensinado dessa forma. Porque você não tinha acesso a essa realidade. Não era verdade. E aí, eu tento mostrar tudo como é para a galera ver como que é normal, tem que ser normal. E é muito satisfatório, acho que o que mais me dá prazer em produzir conteúdo, é quando eu recebo feedback de uma fãs ou que foi numa loja e fala, nossa, eu achei que não era para mim, eu fui e vi, comprei, parcelei, adorei e está tudo bem. Ou teve um, acho que o que mais me marcou, ele falou que ele nunca, ele passava na frente do Copa todo dia, do Copa Guerra Palace, mas ele achava que não era para ele porque foi ensinado assim. E de tanto eu ir lá e mostrar como é que é e a experiência e o valor, ele falou, cara, não é uma coisa que eu posso fazer todo fim de semana, mas no meu aniversário de casamento, eu levei minha esposa e foi incrível. E eu sabia me comportar, sabia a roupa, porque você mostra tudo isso. Então, acho que quebrar essa barreira invisível, eu tento quebrar várias barreiras invisíveis na cabeça das pessoas. Essa é uma das que eu mais tento, pode não ser todo dia, pode ser uma vez na vida, mas vamos aproveitar, o mundo é muito grande. Vamos abrir aquela portinha, né? Vamos abrir aquela portinha porque faz uma vez, aí quem sabe, se planejando, pode fazer uma outra. Então, eu acho que tudo é questão de mentalizar o que você deseja e inclusive isso vale para as viagens, porque viajar não é uma questão apenas para quem tem dinheiro, é para quem se planeja. Você pode ter uma viagem, claro, de luxo, você pode ter uma viagem de low budget que você vai se divertir também, você vai conhecer, ver coisas diferentes. Eu acho que tudo isso é válido, a gente precisa abrir a mente para que as coisas venham até a gente, né? Olha, até rimou, abra a mente para que as coisas venham até a gente. Porque se a gente não fizer isso, a gente sempre vai ficar naquele mundo e não se permitindo, né, trilhar outros caminhos. Eu acho que, eu vendo a história de Lucas Amadeu, eu acho que é exatamente isso que ele sempre fez, sabe? e ouvindo muito as tuas dicas no YouTube e vendo as tuas viagens e vendo as imagens, eu falo, gente, ele é uma pessoa inspiradora, porque ele está mostrando que você pode vir do nada e conseguir tudo o que você deseja. E isso para casa, para carro, para viagem, para as pessoas, para a sua vida, sabe? Então, muito obrigada, viu, Luquinhas? Ah, obrigada. Você é a rada. Uma delícia. E eu acho que é um pouco disso, não é papo de coaching, mas o que você falou é muito verdade, de mentalizar e de você se permitir. Quando você se permite, acho que a executiva é um bom exemplo disso. Você vou a primeira vez executiva, você vê a diferença, você percebe o quanto é melhor e o teu cérebro, automaticamente, tudo que você for fazer na vida, ele vai tentar encontrar o caminho para você voltar até aquilo. Seja você trabalhando melhor para ganhar mais, seja você se dedicando mais alguma tarefa, buscando promoções, aprendendo sobre milhas. Então, o cérebro vai, ele vai fazer esse caminho, mas você tem que permitir, experimentar disso para ele entender o quanto é bacana e aí o negócio flui. Acho que isso é muito importante. É isso. E assim, se encontrar nessa vida, né, gente? Porque às vezes a gente fica se forçando a fazer algo que não é nosso, que não está no nosso dia a dia, mas se permitir a novas experiências e sair desse mundinho nosso, assim, sabe? Que eu acho que isso faz toda a diferença. Quanto mais você insiste no que não é para você, mais você adia o que é para você. O que é para você. Isso é muito verdade. Gostei, amei. Isso mudou minha vida. Maravilhoso. Isso é muito verdade. Adorei. Tem que jogar no que a gente gosta. Meu Deusito. Olha aqui, todo o convidado que vem aqui, eu peço para que escreva o seu arrobita, o seu arroba aqui atrás no nosso mapa. Então, em algum lugar especial do mundo para você. Adorei. Aqui está a caneta. Vai lá e conte para a gente depois por que você escolheu esse lugar. Aí. No nido. Conta aí. Já contou, né? Todo mundo achou que seria Dubai. Dubai realmente amo, mas Londres foi importante para marcar uma mudança de visão de mundo para mim. Então, está sempre marcado. Arrozou. Ah, Lucas Amadeu, muito obrigada. Eu amei que você conseguiu tirar um tempinho desse teu dia louco, né? Porque eu sei que ele está sempre para lá, para cá, correria. E a gente sabe que é difícil, né? Tempo é dinheiro. Hoje em dia, gente, tempo é dinheiro. E o Lucas está trazendo o dinheirinho dele aqui para o nosso Let's Bora. Que bom. Fico muito feliz. Foi uma honra, Amelie. Uma delícia bater um mapa contigo. Uma mulher inteligente. Porque quem vê, às vezes, só pelo vídeo, ah, porque ela é só linda. Não, ela é linda, ela é inteligente, ela é batalhadora. Você falou, a gente tem histórias de vidas parecidas. Não é fácil você fazer essa transição. Porque é fácil as pessoas julgarem você pela imagem. Ah, uma delícia, né? Aliás, a imagem é muito importante, né, Amadeusito? Sabemos disso. Mas as pessoas têm essa primeira reação de julgar as outras pessoas. Então, é... E a Amelie, ela tem um coração gigante, tá? Ela é... Vou contar aqui uma história rápida, porque a gente se conheceu pessoalmente, a gente já se acompanhava na internet, mas a gente se conheceu num almoço do... No almoço, do Jacã. Do Jacã. Que eu estava com um jornalista ali, ele fez eu sair mais cedo. Ah, eu fiquei sozinho, ela me chamou pra sentar com ela, a gente começou a trocar ideia de uma gentileza, de uma educação. Essa mulher é incrível, viu? Ah, Amadeus, eu sei que você gosta de viajar sozinho, mas senta aqui na mesa comigo, eu falei pra ele. Foi, maravilhosa, super gentil. É incrível. Obrigado. Tamo junto, viu? Obrigado pelo convite. Tamo junto. E está sempre convidado, talvez pra gente falar de outros assuntos ou até estender esse nosso assunto de vida, porque a gente gosta muito de papear sobre viagem, vida, lifestyle, luxo, poder e glória. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso Let's Bora, dessa edição especial com o Lucas Amadeu. Sigam ele lá no Instagram, no YouTube, ele com certeza está sempre viajando, agora com o Amamundo, então vai ser incrível acompanhá-lo. E sigam também a Emily Schwitz lá no Instagram, o Let's Bora no Instagram, o Let's Bora Podcast e também no YouTube, o Let's Bora Podcast. E tamo junto, minha gente. no próximo Let's Bora, a gente vai trazer outro convidado maravilhoso, outros assuntos sobre viagem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais! Até mais, gente! Obrigado! Gente! E a 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 gente!